No dia 15 de julho, comemora-se o Dia Mundial das Habilidades Jovens. A data proposta pela ONU em 2015 tem como objetivo lembrar a importância do investimento da sociedade na educação e formação de crianças e adolescentes. Em momentos de crise, como é o caso da pandemia da Covid-19, se torna mais importante ainda que os jovens tenham uma formação de qualidade. Neste cenário, cursos técnicos são uma opção rápida e eficaz para estimular novas habilidades. Apesar das múltiplas oportunidades oferecidas, cerca de 263 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola em todo o mundo. De acordo com o secretário-geral da ONU, o desenvolvimento de habilidades ajuda a fortalecer a capacidade dos jovens de abordar desafios que a sociedade enfrenta, aproximando todos do fim da pobreza, injustiça e degradação ambiental.